O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de ser comprovada a materialidade do crime de traco de drogas, mesmo sem apresentação de um laudo toxicológico. No caso analisado pelos ministros da terceira sessão, um homem foi preso em flagrante com 131 gramas de cocaína. Ele afirmou que a droga era para uso próprio e de alguns amigos que teriam encomendado. O homem foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro, mas absolvido na sexta turma do STJ, já que não havia um laudo toxicológico definitivo para comprovar se o material apreendido seria mesmo entorpecente. O Ministério Público, então, recorreu da decisão. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, aceitou o recurso. Ele recordou decisões do próprio tribunal, em que se entendeu que o laudo provisório poderia ser suficiente para demonstrar a prática do crime. Por isso, restabeleceu a sentença que condenou o acusado por tráfico de drogas.